Chora, gaiteiro! Eu tô à toa, eu tô a mil, Eurico Araújo Eu toro o som na avenida, mulherada vai Vai chegando pertinho, bem pertinho do papai Eu toro o som na avenida, mulherada vai Vai chegando pertinho, bem pertinho do papai Vai, vai, pertinho do papai Vai, vai, pertinho do papai Vai, vai, pertinho do papai Vai! Parceiro me gritou e nós já encostou Aí torei o som, a mulherada chegou Já pedi uma grade pra galera se animar Bebida que não falta porque nós vamos a buscar Três garrafas de uísque, cowboy A mulherada pira na tequila e beija nóis Três garrafas de uísque, cowboy A mulherada pira na tequila e beija nóis Eu tô à toa, eu tô a mil, Eurico Araújo Eu tô à toa, eu tô a mil, Eurico Araújo